O meu pai me disse que a minha vida seria abençoada com boa sorte. Eu me casei. Eu fui uma boa esposa. E então eu fui julgada e humilhada pelo meu país. Eu digo na frente de todos. Eu falei a verdade. Uma acusação bem desprezível foi feita contra o senhor. O Jacques Legris entrou na nossa casa. Ele me atacou. A acusação é falsa. Eu estou dizendo a verdade. A verdade não importa. Apenas o poder dos homens. Isso deveria ser resolvido, silenciosamente. Eu sou inocente! Solicita um duelo até a morte. Caso perca, sua esposa irá sofrer terríveis consequências. Um de nós mentiu. Deixemos que Deus decida. Você não acredita em mim? Eu estou arriscando a minha vida por você. Você está arriscando a minha vida para salvar o seu orgulho. A pena... ...de dar falso testemunho... ...é que a senhora será queimada... ...viva. Eu não serei silenciada. Eu não serei silenciada. Siga o canal. Compartilhe. Deixa seu like. Que... Oh, meu Deus... O que é isso?